Música 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 De novo, de novo, de novo, mais falta agora Parabéns pra você, nessa data querida Muita Música 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 É briga, é briga, é briga, é briga, é briga É ódio, é ódio, é ódio, é ódio, é ódio, é ódio Rá CIS Música Minha filha, minha filha, minha filha. Cadê o Quem Será? Não tem o Quem Será, não. Não tem não. Tem que Jesus abençoe esta nossa oração. Que Maria te guarde dentro do coração. Parabéns, bebê. Que bebê, parabéns, parabéns. Acabou, acabou, parabéns. Acabou, parabéns. Tchau, até o próximo ano. Ei, adianta logo aí que os meninos estão usando o sol no Rio de Janeiro. Não, deixa, deixa, deixa. Tchau, até o próximo ano. Obrigado.